Você sabia que a Hiberplast atende tanto no atacado quanto no varejo? Pois é, são os produtos para a sua casa ou seu estabelecimento. Todo tipo de utilidades você encontra por aqui. Pots, jarras, caixas organizadoras, saboneteiras. Também tem as embalagens descartáveis e térmicas. Além disso, você encontra as bobinas e sacolas plásticas. Além dos produtos de limpeza e para o cuidado da sua piscina. Olha que bacana, no setor de perecíveis, você encontra tudo muito bem organizado. Muito fácil de você encontrar. Rua Rio Grande do Sul 18, 3630 9988 Hiberplast.